boa tarde pessoal do youtube é eu tô indo aqui lá embaixo ali numa onde tem uma nascente de água pra me ver se tem umas umas pombas por lá dá uma olhada ver se eu pego uma vai descer lá tô indo aqui uma companheirinha hoje só vou levando ela fazer companhia mesmo ela vai entrar bem ali vou descer lá embaixo dá uma olhada lá não sei que vai dar certo esse negócio se der certo aí eu mostrei pra vocês bom dia pessoal do youtube tô aqui esperando a voante aqui com a carabinazinha aqui tô esperando elas assentar ali assim naqueles gaios se assentar vou ver se eu pego uma aí aí eu mostrei se der certo a tentativa aí ficar por aqui e aí 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 e olha aí o resultado da espera esperei nem nem dois minutos peguei uma já a voante zona bonita os cachorros no pé agora eu vou lá pra frente dar uma voltinha